Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um botão, beleza? E utilizar o evento onSubmit, ou seja, quando eu clicar nesse botão, eu vou conseguir capturar os dados aqui do formulário através do evento onSubmit, beleza? E ao calcular, ou ao clicar nesse botão, eu vou tentar calcular de fato o IMC, beleza? Então nessa etapa aqui a gente vai fazer com que o botão acione uma função para calcular de fato o IMC. Então vamos lá, eu coloco aqui um botão, botão, deixa eu botar o nome calcular, calcular, ele já aparece aqui, está vendo? Eu vou aproveitar e vou colocar aqui no CSS, para dar uma utilizada melhor nesse botão. Deixa um estilo pronto aqui, já tem um estilo pronto, está aqui organizado, é uma corzinha aqui para combinar e um tamanho também para ficar mais agradável. Beleza? Então vamos lá, então temos o botão, ok? E agora eu quero clicar nesse botão, né? Quero clicar nesse botão e realizar aqui alguma ação. Qual vai ser a ação? Eu vou fazer o seguinte, nesse botão, ele está dentro do formulário e neste formulário, ao acessar aqui a minha, ao clicar lá no botão, eu quero acessar uma função, uma função, uma função qualquer, né? Eu vou dar o nome dessa função, é handleSubmit, né? Ou seja, é a função que vai manipular ali os dados que vêm do formulário. Então, no evento onSubmit, eu vou acessar a função handleSubmit. Essa função não existe ainda, eu vou criar essa função. Essa função eu vou criar usando o padrão errorFunction, então a const, const, é, const handleSubmit é o nome dela, né? Ela vai receber uma função anônima, né? Uma errorFunction. O parâmetro da função é o, é o, é o, é o objeto que representa o evento, né? Que contém informações aí, os dados do evento, é, e, agora, o corpo dessa função vai ser, é, justamente onde eu vou realizar as operações, beleza? É, uma coisa que é interessante, é que toda vez que eu clicar aqui, ó, deixa eu só, deixa eu botar aqui um, é, um console.log, vamos, olha aí, ponto log, é, calcular, calcular. Então, toda vez que eu executo uma ação, teoricamente, esse, é, esse formulário, ele vai, vai ser atualizado, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, pra evitar que esse formulário seja reatualizado, tem aqui uma opção pra evitar, ele não refresh, né? No formulário, né? No formulário, prevent, 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 default, default, default. Pronto. É, aqui eu vou botar um console.log também pra gente inspecionar, né? Vou olhar aqui o console, o que é que tá acontecendo. É, vamos ver se tá tudo ok. Ele tá pedindo pra preencher aqui, um, um, calcular, né? Então, consigo calcular aqui, né? É, então ele aparece calcular, justamente, esse calculado aqui, né? Então, toda vez que eu tô ligado em calcular, ele vai atualizar. Beleza? Então, ok. É, então o que que a gente vai fazer agora? Realizar, de fato, o cálculo e mostrar aqui, né? Só pra gente testar. Quero calcular o IMC agora, né? De onde é que vem o IMC? É, vou pegar aqui uma variável. Vou atualizar essa variável com os valores da massa, né? Essa variável massa é uma variável que tá global. E aqui, ó, eu vou dividir pela altura. Hide, né? Elevado, altura elevado ao quadrado, né? Altura elevada ao quadrado. É, altura ao quadrado. É, então, ok, tem o IMC. Então, aqui, só pra gente testar, vou mostrar esse IMC aqui, ó. IMC. Beleza? Então, vou salvar aqui, ver se tá tudo ok. Então, agora a gente vai testar agora, né? Vou botar valores mais coerentes, né? Consistentes. A massa, vou botar aqui, por exemplo, 80. E altura 1.8, né? Vou tentar calcular aqui. E aí, ficou um valor aparentemente coerente, né? Então, se eu diminuir aqui, ó. Por exemplo, 70. Vai ter que diminuir também lá o valor do IMC. Então, é isso, pessoal. Então, a gente conseguiu fazer com que, ao acionar o botão calcular, a gente captura um evento, né? O evento é um submit. Porque esse botão calcular tá dentro do formulário, né? Tá aqui dentro do formulário. E aí, eu consigo realizar uma operação usando a função endosubmit, né? É a mesma função que eu passo aqui pra o evento onSubmit. Beleza? Então, é isso. Valeu, valeu. Até o próximo. E aí, eu vou deixar o próximo.